E foi revelada a gameplay com todos os detalhes da nova carta, o Barril de Bárbaro Você vai ver agora aqui no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, hoje o Clash Royale divulgou no YouTube deles Eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês verem o vídeo original e completo A gameplay detalhada com as informações e como jogar, como é utilizada na arena a nova carta A nova carta épica Barril de Bárbaro, galera Ela realmente tá fazendo a diferença, pelo que eu vi vai dar trabalho Eu tô ansioso já pra testar e vamos sem mais conversinhas, sem papar Pagaiadas, vamos então ver um pouco aí dessa gameplay e falar um pouco sobre as estratégias Vocês estão vendo aí na tela algumas imagens desse vídeo que o Clash Royale postou Utilizando a nova carta Barril de Bárbaro Ela é colocada ali, ela rola como se fosse um tronco Na verdade ali parece que ele tá dentro de um tronco realmente E ela vai passando, empurrando e destruindo algumas tropas E atrapalhando aí a segunda tropa que tá atrás Você vai vendo que essa é uma estratégia que pode acontecer Eles mesmo dão essa dica Você viu ali que tropas como Goblins ali e Princesa Acabam ali tendo problemas com o Bárbaro Morrem ali pro Barril de Bárbaro E é claro, num caso de ter um gigante na frente Alguma tropa atrás, uma bruxa Você vai vendo que ela fica realmente Totalmente chama atenção dessa tropa E essa tropa acaba perdendo o foco E atrapalhando muito a estratégia Por exemplo, num caso de gigante com bruxa atrás Você viu ali também na lápide A diferença que ela faz quando vem um corredor ou alguma coisa Até mesmo Princesa Chama atenção, cara E realmente eu acho que vai ser bem complicado Pegar essa carta aí Bom, e a gente aí vai ter essa experiência De jogar com essa carta o quanto antes Eu digo isso porque já estamos aqui Estou aqui dentro da minha conta principal No Omega Squadron Aliás, eu quero falar pra vocês uma coisa muito bacana Sobre o Omega Squadron Tá aí na tela pra vocês verem uma imagem Que dobrou, dobrou, isso mesmo Dobrou a recompensa ali Pra galera que tá no Omega Squadron Isso mesmo Isso se deve aí a uma parceria com o Alex Que veio lá do Brave Sports Ele se juntou a família do Omega Vem como co-líder pro Omega Squadron E traz com ele mais 5 contas muito fortes Que vão ajudar aí no ranking, né rapaziada? Então é mais uma parceria de sucesso Obrigado aí Alex, valeu Chegou pra somar E é isso que importa, meu amigo Tamo junto, moleque Conta comigo também É nóis E com certeza essa parceria vai ser de sucesso E quem ganha são os jogadores do clã Então agora a premiação do Omega Squadron Está dobrada Isso mesmo Dobramos a premiação E agora os melhores jogadores ganham essa grana aí Cara, que ajuda, hein Só vou falar isso Bom, galera Vamos lá então Vou mostrar pra vocês Estou aqui na minha conta como eu disse E, bom, primeira coisa Vamos abrir esse baúzinho aqui de prata, né Vai que dá uma sorte gravando, né Isso é quase impossível Olha lá, não vem Goblins lanceiros Beleza, então vamos lá Que eu vou mostrar pra vocês o seguinte Já temos Ah, tenho duas coisas pra falar aqui Temos aqui a estratégia Do Barril do Bárbaro Barril de Bárbaro Isso mesmo O desafio começa em 18 horas Desbloqueie uma carta 9 Então temos aí um desafio Vai ser desafio da estratégia Aquele que ninguém gosta de jogar Que você escolhe 4 cartas E dá 4 cartas pro seu inimigo Então, cada um ali, ó Um de vocês vai jogar com o Barril Ou vai vir pra você escolher Ou vai vir pro cara escolher E aí, dependendo de quem escolher a carta Vai ter a carta Ou vai dar a carta pro adversário Então, um dos dois vai ter o Barril de Bárbaros E eu com certeza vou querer jogar Pra poder saber como é Bom, as recompensas A primeira ali com 2 vitórias Ganha 1000 de ouro Com 4 vitórias Ganha 20 cartas raras Com ali 6 vitórias Ganha 3000 de ouro Com 8 vitórias Já melhora um pouquinho Começa aí ganhando um baú gigante Com 10 vitórias Você ganha 9000 de ouro E com 12 vitórias Finalmente você libera a carta Barril de Bárbaros E ganha 10 cartas dela Isso daí, ó É o melhor prêmio Com certeza Tem aí no baú gigante Mas cartas raras E aí tem 9000 Mais 3000 Ali tem 10, 11, 12 mil Mais 1000 13 mil em ouro Fora a premiação De 11 mil em ouro Quando você fecha O desafio Então Esse desafio Começa em 18 horas Galera Muito top Rapaziada Bom, e o outro recado Que eu quero dar pra vocês É o seguinte Ontem eu comecei Uma brincadeira Eu e meu brother Shadow Danny Fizemos aí Um torneio A noite E como vai funcionar Isso daí, cara Às vezes eu vou lá No meu Instagram Vou lá no meu Instagram O Instagram tá passando aí embaixo Já passou também É E vou deixar lá Um torneio Que eu criei Pra galera entrar lá E jogar e brincar comigo A gente tá jogando Treinando E eu sempre vou colocar lá No Instagram A senha do torneio Então Fica ligado Segue no Instagram Tá aqui embaixo Passando Pra você poder jogar Esse torneio com a gente Nós jogamos um ontem Eu divulguei no Instagram A gente jogou Aqui E eu acabei ganhando Cara Foi muito legal Eu acabei ganhando A partida Acho que eu perdi Uma partida Se não me engano Deixa eu até abrir O baú aqui Já tem um brauzinho Pra abrir aqui Então eu esqueci Vamos lá Então vamos abrir aqui O baúzinho não é nada Esse baúzinho aqui É michuruca Mas tá valendo Tá valendo Bom Ganhamos um guardinha E uns magos também Dois maguinhos Tá bom Bom Deixa eu ver aqui Deixa eu até mostrar aqui pra vocês Acho que eu perdi Uma partida Se não me engano Ganhei Ganhei Tal Tal Deixa eu ver Vitória Ó Eu perdi pro Enzo Do Mafia Royale Deixa eu ver se eu perdi mais alguma Deixa eu ver Deixa eu ver Não Não perdi mais nenhuma Aqui já é O ranqueado Então Eu perdi uma partida Ó que legal Foi bacana Galera Então Não esquece Segue a gente Me segue lá No Instagram Do canal Bruno Clash Pra você ficar ligado Quando tiver outro torneio Às vezes na noite Eu vou vir lá Vou colocar lá O print do torneio E mandar a senha Pra vocês entrarem Se você quiser entrar Brincar comigo Só vem com a gente Vai ser muito bacana Então é isso Galera Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo Falei um pouco aí Sobre a nova carta Do Barril de Bárbaros Gameplay revelada Também Sobre o desafio Do Barril do Bárbaro Que tem aqui A gente tá vendo Aqui em cima Desafio Da estratégia Do Barril de Bárbaro E também É claro aí As novidades Do Omega O Alex Que veio pra somar E também É claro Torneios No canal Bruno Clash Que eu vou divulgar Lá no Instagram Tamo junto Galera Espero que vocês tenham curtido Essa ideia E deixa o like aí Se você curtiu E compartilha no Whatsapp No Facebook No Twitter Pra todo mundo ver E pros seus amigos Participar com a gente Tamo junto É nóis Um abraço Volto mais tarde Fui Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E adiça As medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda E que vida me te cã Vão querer me julgar Vão querer me agravar